Olá, olá para você que acompanha a programação do Grupo Norte de Comunicação, que está presente em quatro, cinco estados aqui da região norte. Muito obrigada pela sua companhia e hoje o Pensa Comigo é especial, é de Natal. E é claro que a gente traz aqui um elenco de pensadores super pensado mesmo, para que a gente possa mergulhar nesse tema tão importante nesse período, que nos traz muitas reflexões que movimentam a economia e o coração de todo mundo. Vamos apresentar aqui o nosso elenco de hoje. Ao meu lado eu estou aqui com o padre Humberto. Humberto do quê, padre? Vasconcelos. Vasconcelos, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. E também temos aqui o pastor Felipe Oliveira, que vai também contribuir muito com a gente aqui nesse tema. Olá, é um prazer estar aqui com você, Samira, e com os nossos telespectadores também, nessa data tão importante que é a data do Natal. Verdade. E o nosso professor Davidson Cavalcante? Obrigado, Samira. Padre Humberto, pastor, muito obrigado também pela presença. Com certeza vocês têm muito para falar sobre esse período. E a gente está ansioso para saber o que ainda temos de mantido, o que mudou e o que pode melhorar. Visto que a gente veio de uma pandemia, então claro que a gente se recupera ainda. E Natal tem esse símbolo de reconciliação, perdão, amor, fraternidade e família. Então vai ser muito bom esse bate-papo. E é claro que a gente tem a participação dos nossos colaboradores da região norte. Vamos colocar aqui na tela o Efraim Macambira, da TV Norte Acre. Bem-vindo, Efraim, hoje ao vivo. Olha só, a gente já vai restabelecer a comunicação aqui do Efraim, mas a gente tem o Efraim, que é da TV Acre, tem o Jonathan Souza, que é da TV Norte Roraima, e também o Guga Mello, que é da TV Norte Tocantins. Os dois aí prontíssimos para participar do Pensa Comigo. Os dois têm áudio com a gente. Oi, Jonathan. Seja bem-vindo. Oi. Oi, Samira. Muito obrigado. Obrigado, professor Davidson. É muito bom a gente falar sobre esse tema importante. E todas as famílias esperam até esse momento de se reunir, de confraternizar. Então é um assunto importante. Show de bola. Guga Mello, TV Norte Tocantins. Bem-vindo. Obrigado, Samira. Boa tarde para todo mundo. É sempre um prazer estar participando desse programa importante para as famílias, importante para quem gosta de discutir, ficar por dentro dos temas que impactam o dia a dia dos brasileiros. E esse tema de hoje é um tema super importante, porque mexe com tanta coisa, mexe com as emoções, e mexe, envolve famílias brasileiras, famílias no mundo inteiro. Então, muito bom estar aqui com vocês. Bora de novo com o Efraim Macambira, da TV Norte Acre. A gente já restabeleceu a comunicação com ele. Bem-vindo, Efraim. Tudo bem, Samira? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão junto conosco hoje na programação. Fico muito feliz em, mais uma vez, fazer parte do Pensa Comigo. E hoje, com toda certeza, traremos um tema muito especial nesse final de 2023. Verdade. Olha, quero falar para vocês que a gente vai começar o bate-papo aqui, mas vocês podem, sim, participar a qualquer momento. É só levantar a mãozinha que a gente está de olho e vocês entram aqui no nosso bate-papo, tá bom? Então, não deixem de participar. Podem se intrometer mesmo aqui para o Pensa Comigo. Pode quase tudo, tá bom? Tá bom. Perfeito. Então, vamos lá, gente. Bora lá começar, então? Natal. A gente chega em mais um Natal depois de uma pandemia que começou lá em 2020. A gente sabe que o Natal, ele ganha novos significados a cada ano que ele acontece, né? E, principalmente, depois de uma pandemia onde muitas famílias perderam parentes e relembram, né? Quem estava ali no Natal, naqueles momentos em que a gente não tinha o coronavírus como uma ameaça planetária. Hoje, o Natal chega novamente e o que a gente consegue extrair dele hoje, assim, falando no sentido de é um Natal alegre, é um Natal mais reflexivo, continua sendo mais reflexivo? É um Natal para a gente parar e olhar para nós mesmos, olhar para o outro? Como é que vocês enxergam o Natal hoje, em 2023? Pastor, padre, fique à vontade. Para mim, o Natal hoje é um tempo de se reencontrar consigo mesmo, olhar para trás aquilo que você aprendeu de bom, também aquilo que você aprendeu que não é bom, que é necessário que deixe para trás. E também é um tempo de encontro com o outro, né? É um tempo de reunir a família, de visitar os amigos, de fazer uma partilha. Então, também é um tempo de alegria. Mesmo em meio à solidão, em meio à tristeza que nós vivemos nesses últimos anos por conta da pandemia, eu acredito que esse sentido de encontro, a alegria do encontro é fundamental sempre ter mantido. Mas não só isso. Olhar para dentro de si, ver aquilo que em mim necessita ser melhor e buscar ser melhor, né? No dia 25, nós não estamos comemorando apenas uma data, mas se nós comemoramos um evento, que é o plano de salvação do Senhor se realizando no meio da nossa humanidade. Independente do dia, nós devemos comemorar. Então, já que nós estamos comemorando um evento tão importante para a nossa salvação, para a nossa humanidade, é necessário que eu pare e possa refletir sobre como anda a minha vida, como está a minha peregrinação na nossa caminhada. Pastor, eu vejo que essa fala do Padre Humberto, ela é importante, eu via nos bastidores vocês trocando uma ideia sobre isso. A gente se preocupa muito com a cronologia, a data, é importante saber o que de fato ocorreu há dois, três mil anos atrás, exatamente, saber da cultura que antecedeu o cristianismo, saber da origem de tudo isso. Mas o Padre toca num ponto que é trivial. A simbologia do Natal é muito mais do que a cronologia. É você entender o que isso representa para a sua vida, para a sua família, para a sua espiritualidade, para a sua fé. O senhor acha que diante de tanta coisa que existe no mundo hoje, sabe? Quando eu falo não só religião, mas mundo secular, tecnologia, bombardeio de informações, aí você tem também hoje essa divisão política entre direita e esquerda, que isso acaba indo também para dentro do ambiente religioso. A essência mesmo dessa festividade está se perdendo ou não, na sua opinião? Boa colocação. Eu tenho a sensação, Davidson, que o Natal de algum tempo atrás, quando nós éramos crianças, algum tempo atrás, pouco tempo, ele tinha um pouco mais de simbolismo do que realmente é hoje. Eu achei interessante a fala do padre, porque ele veio falando exatamente que as pessoas vão colocando os simbolismos. Mas ele relatou uma coisa que é muito importante, que o Natal, na verdade, o significado do Natal é o nascimento de Jesus. Então, se você parte desse princípio, tudo o que você fizer ao redor, tudo bem, desde que chegue ali está valendo. Mas o que é interessante a gente lembrar para os nossos ouvintes, lembrar para todos nós que estamos aqui atendendo, ouvindo esse momento, é que Natal significa nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, hoje em dia, como você disse, estamos passando por problemas, dificuldades, guerras, problemas políticos, etc, etc. Mas a essência, ela não pode se perder, que é o nascimento de Jesus, aquele menino que nasceu lá na Estrebaria, lá em Belém, lá na Judéia, é ele que nós precisamos lembrar agora. Existem várias outras culturas que falam do Papai Noel, falam de outras coisas e tal, mas o verdadeiro significado do Natal nada mais é do que Jesus. E depois, se vocês quiserem que eu abra aqui alguns textos da Bíblia para a gente mostrar e fazer meio que uma cronologia de como foi, da profecia e tal, a gente pode fazer aqui para a gente chegar no ponto exato que é o nascimento dele. Como é que está hoje? Por exemplo, eu queria pedir a participação aí das TVs, dos outros estados. Você pode colocar aí na tela? Enquanto isso, eu vou falando. A gente tem o Natal hoje mais comercial. Eu lembro que teve uma época em que só se falava de Papai Noel. Era só Papai Noel para lá, Papai Noel para lá, Papai Noel para cá. Hoje, eu não sei se é porque eu estou adulta e mais ligada na informação que acontece, que aí eu vejo outras manifestações, outras ações acontecendo, principalmente não só na Igreja Católica, como nas igrejas evangélicas, se falando mais disso, fazendo cantatas, falando de Jesus Cristo, falando de toda essa parte mais religiosa, que a gente chama de parte religiosa. E aí eu queria uma participação das praças para a gente trazer isso aqui para a roda. Aí eu quero que um de vocês fique à vontade para falar. Como é que é o Natal aí? É no Acre, em Tocantins e Roraima. Vocês veem mais Papai Noel ou mais ações religiosas acontecendo nessa época? Vocês conseguem dar um padrão, um cenário para a gente disso? Sim, Semeira. Aqui no Estado do Acre, a gente tem uma cultura religiosa que é muito ativa. E vale muito essa lembrança importante do que é ensinado na palavra, até porque a maioria do Estado do Acre é cristão, é um povo cristão, o povo do Estado do Acre. Então é muito lembrado como o nascimento de Jesus Cristo, o Natal aqui no nosso Estado. E apesar de ter também a cultura do Papai Noel, inclusive nós aqui na capital, nós temos dois Papais Noéis, temos um azul e um vermelho, são dois Papais Noéis, mas é muito voltado ainda para a religião. E o que faz pensar que esse Natal deveria ser comemorado não apenas em uma data específica, como no final do ano, onde representa, historicamente, também pela palavra que diz a Bíblia, o nascimento de Jesus. Mas enfim, deveria ser o ano inteiro, porque o que traz o nascimento de Jesus a esse mundo é a esperança. A esperança de dias melhores, a esperança de que há um plano para cada um, de que há um lugar esperado para que nós possamos um dia, juntos vivermos em paz, ou seja, o Natal ele traz essa esperança, que essa esperança deveria ser o ano inteiro, onde o ano inteiro, as ações que acontecem de Natal, como a ajuda ao próximo, a ajuda humanitária, sopão sendo distribuído, agasalhos sendo distribuídos, o cuidado com cada pessoa, presentear quem você ama, deveria ser uma ação que seria lembrada, não apenas no final do ano, não apenas em dezembro, mas o ano inteiro, você viver o Natal o ano inteiro, saber qual que é a essência verdadeira do Natal, que é trazer a bondade, que é trazer a alegria, que é trazer a esperança novamente. Vocês citaram aí o caso, a pandemia, infelizmente, foi uma verdadeira tragédia mundial, e não foi só apenas a pandemia, se puxarmos no retrato o que aconteceu durante o ano de 2023, com crise política, o que aconteceu no ano de 2023, principalmente para a região norte do nosso país, e a gente sabe que foi a seca, foi também uma enchente em outras regiões do norte, ou seja, foram muitos acontecimentos que aconteceram, e que nesse final de ano, o que traz ainda, é um renovo para as pessoas, para quem perdeu um ente querido, para quem perdeu durante uma enchente, a sua residência, todos os seus bens materiais, para quem durante a seca passou por necessidade, o que traz hoje a esperança, é novamente essa festividade de final de ano, que é o Natal, com a verdadeira essência, que é o amor, que é o perdão, que é o nascimento de Jesus Cristo. Efraim, mas me diz uma coisa, qual é o lance aí do Papai Noel azul e do Papai Noel vermelho? Então, aí a gente entra numa disputa já política, durante muito tempo o Estado do Acre, durante muito tempo o Estado do Acre, foi governado pelo governo de esquerda, e após quase 20 anos, esse cenário mudou e foi para a direita, e a direita, inclusive na prefeitura de Rio Branca, a capital, o prefeito resolveu iluminar, e também fazer com que a cidade ficasse azul, e assim mudando de cor, que antigamente era tudo vermelho, então mudou tudo para azul, e até mesmo o Papai Noel, como o prefeito diz que ele é democrático, ele colocou um vermelho e colocou um azul, ou seja, são as curiosidades políticas do Estado do Acre. Davidson, politizaram até o Papai Noel, Davidson. Efraim, eu posso cornetar um pouco? Eu conheço um pouco o Acre, né, Efraim? Eu não conheço tão bem Rio Branco, mas conheço Cruzeiro do Sul, né? Daqui a pouco o padre Humberto está aqui, a gente vai ter que mudar a cor dos cardeais, né? Vai deixar de ser vermelho, vai ter que mudar os mártires, né? Tem que deixar de ser vermelho, por conta dessa briguinha, dessa picunha de direita e esquerda. Com essa miradice, né? Polarizaram politicamente até a figura do Natal. Vamos lá voltar para o foco da questão, então. Fazendo uma... Brincadeira. Vamos voltar aqui para o foco da questão. Roraima, tem a acrescentar alguma coisa? Tocantins? Também tem o Papai Noel azul e vermelho? É. Quando eu vi essa história de Papai Noel azul e vermelho, eu pensava que era mais ou menos uma pegada de garantia de caprichoso. Eu também achei. É mais ou menos. Agora, Samira, tem uma peculiaridade aqui em Roraima que outros estados da região norte talvez não tenham tanto, que, por exemplo, aqui a gente tem duas fronteiras, né? A gente tem dois países que fazem fronteira, que é a Venezuela e é também a Guiana. A Venezuela, a gente sabe que uma metade da população roraimense é venezuelana, que vive aqui no estado. A gente puxa lá da situação, crise humanitária, crise de saúde no país venezuelano e acabou vindo para cá. O Natal, a gente costuma falar que é uma data muito quente para o comércio, né? Existe uma venda muito grande da rede varejista. Aqui em Roraima isso fica um pouco mais fraco porque a população pode ir na Guiana, por exemplo, em Letem e fazer compras ali. O pessoal faz compras para toda a família mais barato e acaba deixando de comprar no centro da cidade. Agora, eu pude perceber na fala do pastor, do padre, que ao longo desses anos a gente vem percebendo essa ausência, eu acho, da família, né? na união da família, principalmente nesse período do Natal. Eu queria saber deles como é que fica a movimentação das igrejas nos últimos cinco anos em relação ao Natal. A gente tem pandemia, a gente tem crise política, discussões como no Acre, que acontece essa divisão entre esquerda e direita. Isso afeta a presença dos fiéis na igreja? Boa pergunta. No nosso caso, da igreja católica, afeta um pouco, afetou um pouco, mas como nós temos uma boa liderança, né, com o nosso cardeal arcebispo, também os nossos padres, a gente, mensalmente, todos nós nos encontramos, recebemos formação, orientação, de como lidar também com essa situação toda, eu acredito que a gente soube caminhar, fazer uma boa caminhada juntos. Como é que lida, padre, com essa situação toda? Isso. Como igreja, para nós, claro que foi muito difícil, eu lembro muito bem que nós recebemos na paróquia onde eu estava, lá no Novo Israel, que hoje eu estou na paróquia de Santa Luzia da Matinha, mas lá na área missionária Santa Helena, chegaram 30 famílias de venezuelanos, durante, no meio da pandemia, que estava tudo fechado e não tinham onde colocar. E lá nós tínhamos um espaço grande. Eu falei, então vamos abrir e acolher. Então nós recebemos, ficaram durante dois meses. E como lidar, como ajudar, se a gente não podia nem se aproximar, se estávamos vivendo esse isolamento. O jeito foi se revestir da coragem que o Senhor nos dá, da coragem da nossa fé, da nossa firmeza e vamos lá batalhar, né? Depois de meses, eu adoeci, eu fui internado, fiquei meses internado, fui entubado. Eu vivi também essa experiência que muitos dos nossos familiares, amigos também viveram. Graças a Deus, eu estou aqui para continuar me ajudando, que me pediu para a minha vida e também tentar levar não só da minha experiência, mas daquilo que a igreja nos ensina, a que mesmo em meio à solidão, à tristeza, há uma presença. Nós não podemos esquecer da presença de Deus no nosso meio. Nós não podemos esquecer de como o Senhor veio ao nosso mundo. Numa simplicidade, numa noite, numa solidão, que para muitos, como pensar que o nosso menino Deus, o nosso Salvador, iria nascer, ser enrolado, envolto em tecido e colocado numa manjedoura, que era um lugar que se coloca comida para animais. Como pensar nessa simplicidade, nessa pobreza que o menino Jesus veio ao nosso mundo para essa nossa realidade hoje de consumismo, por essa nossa realidade de pandemia que nós passamos. Então, é necessário nós olharmos para o presépio. Aquela simplicidade, aquela humildade, para muitos, seria um tempo um momento de solidão, como celebrar o Natal fora de sua casa, porque vale lembrar que Maria e José não estavam em sua casa. É profético, né? Sim, vale lembrar, isso, vale lembrar. Então, eles foram para um lugar porque não havia lugar em lugar nenhum. Não havia hotel, não havia onde se colocarem, né? Então, eles foram para onde puderam ir, que foi numa estribaria. E lá, nasceu o nosso Salvador. Então, numa simplicidade, numa noite de solidão, numa noite que a gente poderia dizer até que é uma noite triste, porque se isso acontecesse hoje dentro da minha casa, ia ser algo triste. Na casa de vocês, ia ser algo triste. Mas como pensar que o menino Jesus veio nessa realidade? Então, daí nós podemos olhar nessa fragilidade, um grande amor acontecendo, se realizando no meio de nós. Então, nós podemos sim conseguir olhar dentro da nossa solidão, dentro da nossa tristeza, não esquecer jamais que Deus caminha conosco. Eu ia complementar para o pastor Filipe, antes do nosso intervalo, para o senhor colocar. A gente puxa para essa questão do capitalismo atual. Consumismo, Natal, presente, tanto que temos muitas confraternizações em períodos de fim de ano, então o bolso sofre, porque você tem que ir, tem que colaborar, tem que tirar. E eu lembro de João Calvino, que falava muito da questão da prosperidade. O Calvino que foi um dos fundadores também do protestantismo clássico, junto com o Martinho Lutero. Mas o padre coloca uma coisa que eu jogo para o senhor. Para mim, o Natal, muito mais do que presente, você também repensar as suas ações. Hoje, o poder, relação de poder, ela está muito mais soberba do que no passado. A pandemia ensinou que a gente não é imbatível, a gente não é invulnerável. Então, o que o senhor acha que está faltando nesse meio para a gente pensar um pouco mais também no outro, na gente como ser humano? Só em presente, só aspecto, isso não diz muito. Outra coisa que me incomoda, e eu sou bem sincero de jogar para o Suíço também, refletir, é que as pessoas só pensam em solidariedade no fim do ano. É a impressão que me dá. Aço o ano todinho e só penso em solidariedade no fim do ano. Isso é o quê? Seria culpa? Seria um sentimento tipo, está chegando o fim do ano, eu preciso mostrar uma ação. O que o senhor vê? Como é que o senhor analisa isso? Pastor, eu vou pedir intervalo, né, diretora? Só um minutinho. Pode responder, A primeira pergunta relacionada de que o que está acontecendo com as pessoas hoje, por que falta um pouco de amor, eu acredito que é falta do próprio Natal, que é o Jesus Cristo. Como o padre estava falando, Jesus nasceu num lugar simples, mas a vida de Jesus foi completamente diferente de qualquer outra. Esse Jesus que a Bíblia apresenta para a gente, é um Jesus que a sua fecundação foi diferente, nenhum outro ser foi fecundado da maneira com que Jesus foi fecundado no ventre da Virgem Maria, nenhum outro ser com tanto poder, com tanta glória que ele possuía, nasceu tão humilde, nenhum outro ser viveu durante três anos e meio fazendo tanto bem para tantas as pessoas como o próprio Jesus fez. Então, eu penso, Davidson, que no Natal, eu acho que além dos amigos, da família, de estarmos nos perdoando, que isso tudo faz parte e é importante, eu acho que no Natal vale muito a pena a gente refletir a vida daquele que é completamente diferente de qualquer outro ser humano que já viveu nessa terra, que é Cristo Jesus. Quando a gente olha para a vida de Jesus, não tem como a gente errar. O próprio Jesus disse que a verdadeira, Jesus não, perdão, o apóstolo disse que a verdadeira religião é fazer o bem aos órfãos, às viúvas, aos necessitados. E aí, eu já emendando a segunda resposta, o porquê que a gente só faz no Natal, está aí uma boa reflexão. Por que que a gente só faz no Natal e quando faz? Deveríamos fazer, na verdade, o bem para as pessoas que necessitam durante todo o tempo, durante todo o ano. É óbvio que o bem, ele pode vir de diversas maneiras, mas se a gente tiver a preocupação que Jesus teve enquanto ele esteve aqui na Terra, cuidando das pessoas que estavam ao seu redor, pode ter certeza que a gente vai ter um pouco mais de sensibilidade durante os 364 dias do ano que não foi o Natal. Perfeito. Gente, vamos agora dar uma pausa, a gente vai para o intervalo e volta já, tá bom? A gente já volta com mais pensamentos aqui. É importante a gente estar trazendo, principalmente nesse período, reflexões sobre o Natal, o verdadeiro significado dele. A gente já volta. Pensa comigo de volta e agora a gente vai direto para a TV Norte Tocantins para falar com o Guga sobre o Natal. como é que é o Natal aí em Tocantins, Guga? Tem alguma coisa diferente como no Acre, por exemplo, onde a cidade fica dividida em vermelho e azul? Existe alguma coisa nesse sentido? É uma pegada mais comercial, mais religiosa? Como é que é? Isso. Primeiramente, tem algo que é tradicional, principalmente se tratando da capital, em Palmas. Todos os anos tem um shopping aqui desde o início da capital, ele é o shopping mais antigo aqui na capital do estado. Todos os anos acontece a chegada do Papai Noel. É um evento assim grandioso que acontece aqui na capital. Umas três, quatro semanas antes do Natal acontece esse evento que é um shopping tradicional aqui na capital. Aqui no Tocantins, as grandes cidades, se tratando das três maiores cidades aqui do estado, que é o Via Lagoaína de Palmas, essas cidades preparam programações especiais para essa época do ano. Mas, geralmente, o interior vem para a capital e o estado inteiro tem várias programações, as igrejas se organizam, eles organizam programações especiais e, claro, tem também a questão comercial também. O comércio fica mais aquecido e, obviamente, a troca de presentes. Eu queria aproveitar, já que eu estou falando do Tocantins, entrando no assunto do nosso tema central do Natal, eu estou gostando muito desse tema. Eu gostaria de deixar uma pergunta do ar que é em relação exatamente sobre essa parte de troca de presente, que nessa época do ano acontecem mais festas, mais comemorações, as famílias se reúnem, os amigos se reúnem, muita viagem, muitos vão para outros estados, muitos chegam, recebem visitas. E eu gostaria de perguntar como não deixar sobrepor essa troca de presente, esse ouvir música, esse estar em eventos musicais, estar reunido com muita gente, como não deixar isso sobrepor e não deixar esquecer o verdadeiro sentido do Natal? Por que eu faço essa pergunta? Porque a gente vê esse movimento, infelizmente, acontecendo e as pessoas estão esquecendo o verdadeiro sentido do Natal. que eu me preocupo também com as crianças. Então, como, claro, tem que acontecer a troca de presentes, tem que acontecer a comemoração, a festa, reunir, ouvir músicas, se divertir, conversar, até mesmo porque existem os familiares se reúnem, mas ir para a igreja, falar de Deus, falar da palavra de Deus, eu acho que isso acaba ficando um pouco de lado. Então, como equilibrar isso? Posso colocar uma questão aí para vocês, quanto para o padre, quanto para o pastor Felipe e o padre Humberto? O padre Humberto, eu sou filho de uma família católica, quase fui padre também, por pouco não fui, não é? E isso que o Guga fala, eu sou das antigas, apesar de não parecer, mas sou das antigas. Essa ida ao domingo à igreja, com a família, de você estar em espiritualidade, a Samira Benoniel tem uma descendência judaica na família, então a gente congrega no Brasil de pluralidades diversas. Mas o que o Guga traz para mim é importante, a gente vê que isso se perdeu, e quando ele toca na questão das crianças, me vem aquilo que Jesus fez. Todas as comparações que Jesus fazia, ele sempre colocava as crianças como referência, que é a pureza, é o estado de bondade, que é uma coisa que a gente vê que se perdeu um pouco nesse tempo para cá. E quando ele toca na questão das confraternizações, eu coloco esse questionamento. Não sei se é porque a festividade do Natal está muito próxima da festividade do Ano Novo. Por isso, festas, por isso as viagens aumentam, e geralmente é o período de férias maior que as empresas dão. Isso tudo também não abafa um pouco o sentido do Natal? Eu queria aproveitar também e perguntar o seguinte, que tem tudo a ver. O Papai Noel, a gente está aqui com o Papai Noel no centro aqui da nossa mesa, ele rouba a cena de Jesus? Ele tem roubado? Como é que vocês, quanto líderes religiosos, conseguem equilibrar isso? Ele é o protagonista. Dentro das instituições? É, porque as crianças ali querem um lúdico, elas olham as luzes, olham o Papai Noel que vai trazer presentes, e aí isso gera um capitalismo que vai crescendo ali dentro da cabecinha delas. Então, como que ele equilibrar isso com os fiéis, com os membros da igreja? Eu li que a história do Papai Noel tem uma relação com o Papa Nicolau, né? Segundo a Cláudia Samira fala do presente, da noite. Isso aí é para presentear. Tem a ver isso? Bom, primeiro sobre a importância da família. O Papa Francisco reforça isso muito e nós, nas nossas igrejas, também reforçamos. É fundamental que a família veja a sua importância na evangelização dos seus filhos, de suas crianças. ou seja, em primeiro lugar, cuidar da igreja doméstica. Quando você levantou a questão do domingo, domingo é o dia do Senhor. Você pode sair para jogar futebol, pode sair para fazer o churrasco, para passear, para festejar, mas o domingo é o dia do Senhor. Então, por ser o dia do Senhor, é necessário que você tire um tempo para o Senhor. Então, na nossa igreja nós ensinamos isso. Lá na paróquia Santa Luzia da Mate, onde eu estou, nós temos missa todos os dias. todos os dias que forem lá, a igreja vai estar aberta. Nós vamos estar celebrando a Eucaristia, ouvindo a palavra de Deus e comungando o corpo e sangue de Cristo. Mas é necessário as famílias entenderem o seu papel fundamental. Porque quem é que multiplica essa história de Papai Noel, de troca de presente? Hoje, o acesso à internet, o meio de comunicação. Só que quem permite entrar dentro do celular? Os pais. A família, os pais, os mais velhos, então, já que ele permite que entre o Papai Noel toda essa propaganda, é necessário que eles também, os adultos, que conhecem, que sabem, que cresceram, assim como nós, em bonitas tradições que foram se perdendo com o tempo. Eu lembro, por exemplo, que eu nasci aqui, na nossa Hora das Graças, aqui no Beco do Macedo. Eu lembro que nós só ceávamos quando chegávamos da missa. E isso era costume de todos, meia-noite. Meia-noite. Hoje, hoje não tem isso. Você chega, você come a hora que você quiser, nem sequer, muitas famílias fazem o momento de oração, de agradecer. Então, é culpa da igreja católica, da adventista, das igrejas evangélicas? Não, só um minutinho. Isso que vocês estão falando eu acho tão interessante porque a sociedade é formada por famílias, e a importância da família de passar para os seus filhos a verdadeira história do Natal. Eu acho que o detalhe está aí. Porque quantas vezes a gente para, reúne os filhos e fala assim, meu filho, vem cá, eu vou contar para você uma história que aconteceu há muito tempo atrás. A gente vive num país onde a maioria se diz cristão. Mas se você perguntar isso, eu vou perguntar agora para você aí na câmera agora, você que está me ouvindo aí. Qual foi a cidade que Jesus nasceu? É uma pergunta simples, básica, mas pode ter certeza que as pessoas vão ficar um pouco em dúvida. Espera aí, foi onde? Judéia? Foi onde? Ah, não sei, tal, tal, tal. Foi em Belém. Então, a gente precisa, pelo menos, se você não gosta de ler muito a Bíblia, tudo bem, eu respeito você, mas eu gostaria que você te desafiar a pelo menos pegar o livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, está certo? E aí você pega ali os três, quatro primeiros capítulos, na verdade, o primeiro capítulo de cada um já conta ali a história do nascimento de Jesus, primeiro e segundo capítulo de cada um desses livros. Leia esses livros aí, essa história sobre o nascimento de Jesus e conte para o seu filho. Porque se você fizer isso, pode ter certeza, Samira, que as crianças aprendem. Se você pegar um bichinho, um lúdico, um bonequinho, e for ali contando a história, vai ser um Natal super diferente, o seu filho nunca mais vai se esquecer. A gente substitui o Natal com presente, na verdade, a gente cai naquele detalhe que às vezes alguns pais também erram. Qual tem sido o defeito e alguns erros dos pais? Gasta-se muito tempo fora de casa, trabalhando, correndo atrás dos seus sonhos e para tentar compensar a sua falta junto com seus filhos, que é irreparável, busca-se dar presente. Então, às vezes, a nossa sociedade, ela está tão rápida, tão acelerada, que a gente não para justamente para olhar no olho do nosso filho e ensinar a melhor e a mais bela história de amor que foi Jesus Cristo vir aqui nessa terra. Com relação... Pode falar, desculpa. Pode falar para você. Com relação a presentes, assim, eu resignifiquei na minha cabeça, mudei o sentido disso. Porque se eu tenho Jesus e Jesus, quando ele nasceu, ele recebeu presentes e eu entendo que você, pastor Felipe, tem Jesus no seu coração, então eu acho válido lhe dar um presente nesse período de Natal porque eu estou presenteando o Jesus que nasceu dentro de você. Perfeito. Eu mudei o sentido nessa forma. Eu encaro assim também. É, você encara assim também. Eu encaro exatamente assim. Aí mudei o sentido do presente. Entendo que não é o presente mais importante. Não, não é. O importante é o que você está ensinando. Exato. Exato. Então, por exemplo, o presente não é Deus. O carro novo, que de repente a pessoa batalha tanto para comprar, também não é Deus. É bom ter, é legal ter, é ótimo você correr atrás de suas coisas, é ótimo você dar um bom sustento para a sua família, mas nada disso é Deus. A gente não pode pegar essas coisas e substituir Deus. Então, nós podemos fazer troca de presente. Dentro da minha casa é a minha família. A minha família está falando para o pastor antes de iniciar. É um amigo culto, amigo secreto. Isso, que minha família toda é evangélica, é protestante, eu sou o único católico que sou padre. É mesmo? Então, hoje a minha família se reúne para celebrar as igrejas que eles participam, as denominações que são diferentes, meus irmãos e meus pais também. Alguns não celebram o Natal no dia 25, não celebram em outro momento. Mas nós nos reunimos ainda hoje para cear juntos, para brincar, a gente faz até um bingo para se confraternizar lá com a família. Só que eu sempre deixo isso bem claro, tanto para eles quanto lá na paróquia, que tudo isso é válido e é bonito porque ajuda na convivência, na fraternidade, no momento de encontro com os seus amigos, com a sua família. Mas nada disso é Deus. Eu lembro que... Isso não pode substituir o que nós estamos celebrando. Jonathan, pode fazer a pergunta, Jonathan. Ô, Davidson, Samira, tinha uma pergunta aqui para o pastor, para o padre também. Recentemente, aqui na TV Norte Boa Vista, a gente fez uma reportagem sobre o espírito natalino, porque essa reunião, essa confraternização, troca de presentes, a ceia e tudo mais, uma psicóloga chegou a falar que esse espírito natalino, que esse momento de alegria, essa troca de afeto com o próximo, familiar ou não, ela reforça as nossas relações, a empatia. Eu queria saber se a falta da igreja, a ausência da igreja em algumas residências, em algumas casas, faz com que diminua esse espírito natalino, até porque tem família que não comemora, não celebra, não se reúne, é só mais um dia normal. Eu queria aproveitar essa pergunta do Jonathan. Existe uma ramificação aí de pessoas que não acreditam que Jesus nasceu no dia 25 e porque ele não nasceu no dia 25, a gente não tem que comemorar Natal. Tem pessoas bem próximas de mim que não acreditam mesmo e nem comemoram e acham que levam como o dia normal. E não estou falando nem dos judeus que não acreditam em Jesus como o Messias. Estou falando de pessoas realmente que se consideram cristãs, mas não é dia 25, ele não nasceu, é uma data comercial e por isso eu não vou comemorar. A gente, essas pessoas estão assim, é claro que não existe verdade absoluta, isso ainda é questionável também, não é? Não vou nem entrar nesse mérito porque vai entrar numa outra serrara. Mas o que a gente pode tirar disso então com base no que o Jonathan trouxe que está aqui também? Samira, o Natal, as pessoas, tem que ficar bem claro para todo mundo que realmente não foi dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Então fique bem claro, não foi. O fato, por alguns motivos, seja o dia, você sabe muito bem que nessa época do ano lá em Jerusalém é inverno. e a Bíblia fala que os pastores estavam no campo pastoreando as ovelhas e eles viram a luz brilhando e eles foram atrás daquela estrela e chegaram lá na estrebaria onde Jesus estava e ali eles deram os presentes e tudo mais. Ou seja, era uma noite clara, uma noite clara que eu digo, noite sem nuvens, perdão, uma noite sem nuvens, uma noite linda, não era noite de chuva, muito menos noite de frio para os pastores estarem ali. Portanto, não foi em dezembro. Existe uma conta que é feita e tal que levando como base o nascimento de João, o filho da Isabel e tudo mais, a gente percebe que realmente não foi em dezembro que Jesus nasceu, definitivamente não. Mas agora, se tem problema da gente comemorar o Natal no dia 25 de dezembro, eu volto ao que e concordo muito com o que o padre disse. A gente não comemora o dia, mas a gente comemora o evento. Então, eu acho que é aí que entra uma grande, talvez uma linha tena e um probleminha de comunicação, vamos dizer assim. Porque não é porque o Jesus não nasceu no dia 25 que eu não vou comemorar. O fato é que eu preciso comemorar exatamente o que realmente foi. Se eu pego o dia 25 de dezembro para apenas dar presente, não tendo essa visão que você acabou de apresentar aqui para a gente, só para presentear, ter um momento para dar presente e tal, fazer festa, reunir os amigos e tudo mais, aí eu estou desvirtuando completamente o sentido do Natal. Eu gostaria até de propor aqui agora, se fosse possível, aos nossos amigos, de contar resumidamente como foi o nascimento de Jesus. Porque se a gente está falando do Natal, eu acredito que a melhor coisa que a gente poderia falar nesse momento era falar exatamente, olha, o nascimento de Jesus foi assim. E aí a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, porque é isso que dá sentido a tudo o que a gente faz no dia 25 de dezembro. A gente vai, eu queria até que os meus companheiros, amigos das praças de Roraima, Acre, Tocantins, tanto o Guga, quanto o Jonathan e o Efraim, a gente tocasse nesse ponto, até para o pastor Felipe e o padre Humberto falarem. Existe uma, existe a simbologia do Natal, a gente falou do Papai Noel, a gente falou da figura, a Samira colocou a questão do questionamento das pessoas não comemorarem o Natal, lembrando que a festividade do Natal tem a ver com a festa do Deus Sol, que era comemorada em Roma, e tem essa tradição toda que veio para o Ocidente. Mas o que eu percebo muito, aí eu vou entrar na psicologia. O senhor falava dos presentes, não sei se aí nas praças, eu conheço pouco o Roraima e conheço pouco o Acre. Aqui no Amazonas se falaram da chegada do Papai Noel, acho que foi o Guga que falou, da chegada do Papai Noel. Aqui, Guga, no Amazonas a gente tinha essa tradição, no grande shopping aqui da cidade de Manaus a gente recebia o Papai Noel aqui, de helicóptero, ele descia e tudo mais, as crianças estavam lá, de um tempo para cá isso não se viu mais. Mas tem a questão também da carência, das pessoas preencherem o vazio com os bens materiais, com os presentes. Depois da pandemia todo mundo acha que vai morrer rápido, então quer aproveitar ao máximo a vida, na filosofia existe até a ideia lá do hedonismo que depois foi corrompido, de fazer tudo, o prazer absoluto das coisas e tal. Então eu vejo que tudo isso hoje está dentro da percepção do Natal e isso eu coloco um ponto importante, a origem da festividade do Natal é até um ponto para a gente entender como a gente tem que ser daqui para frente, já que todo ano a gente faz promessa de melhorar, entrando e saindo vamos ser melhor, aí tem aquela brincadeira, acaba o ano, entra outro ano, acabou as festas, começa a turbulência, briga de visão, contendas, como é que a gente pode chegar e eu não sei se os colegas das praças gostariam de interagir sobre isso, para a gente trazer para cá também esse debate, como é que as famílias se reúnem, o Jonathan chegou até a falar que em Roraima o Natal é muito familiar, o Amazonas já foi assim, Manaus já foi assim, hoje já não está tanto, enfim, será que a gente tem uma luz no fim do túnel e aí o senhor pode trazer essa leitura histórica também do Natal. Eu queria propor, padre, a gente contar a história do Natal da seguinte maneira, eu conto a história do Natal no Antigo Testamento, e o senhor conta a história do Natal no Novo Testamento, o que o senhor acha? Posso avançar? Tem Natal no Antigo Testamento? Claro que tem. Como assim? Olha aí, olha que legal, claro que tem. Mas espera aí, só vou esperar, vou esperar para vocês segurarem um pouquinho porque o Efraim, ele levantou a mão faz um tempão e a gente não chamou ele. Vai lá, Efraim. Efraim? Verdade, estava quase perdendo o raciocínio, mas guardei aqui para poder fazer a pergunta. Então, foi tocado em alguns assuntos, nenhum deles é que talvez a tradição ela esteja enfraquecida no Brasil em relação ao Natal. Mas a palavra de Deus e o padre e o pastor sabem disso, diz assim que há tempo para todas as coisas. E foi tocado no assunto de que muitas pessoas hoje não têm esse entendimento do que realmente é o Natal. e muitos cristãos como pai, como mãe, também não estão conseguindo cumprir o seu processo de poder passar essa informação no verdadeiro sentido do Natal para os seus filhos. O tempo hoje é algo precioso e que tem sido roubado por muitas coisas. A internet rouba o tempo, o trabalho rouba o tempo e as pessoas não conseguem parar um pouco nem mesmo para almoçar junto e para poder passar ao futuro a essas crianças o que verdadeiramente significa o Natal. Eu pergunto ao pastor, ao padre, será que todos nós durante o ano inteiro não nos tornamos papais noéis onde só aparecemos na hora de presentear? Só aparecemos na hora que é para agradar alguém com algo material? Mas esquecemos de passar uma essência verdadeira para as pessoas, para a criança, um simbolismo verdadeiro e outra coisa que eu acrescento também. O Natal é algo que traz esperança a todos. E já foi citado aqui pandemia, já foi citado as secas, já foi citado as tragédias da natureza, mas o Natal ele traz esperança. Mas como que uma criança de uma família humilde vai ter esperança escrevendo uma cartinha para Papai Noel e sabendo que tendo a esperança de receber algo em troca que não vai receber. E que se os pais que têm o conhecimento da essência do Natal passassem a verdade para essas crianças, aí sim elas poderiam ter essa verdadeira esperança que traz o Natal com o nascimento de Jesus. A pergunta a provocação é importante e eu complemento. Eu volto a dizer o que eu falava aqui. A gente tem um fim de ano onde as pessoas se agitam em confraternizações, em presentes. Políticos que aproveitam o fim do ano para fazer inúmeras solidariedades, o que não faz às vezes o ano inteiro vão fazer no fim do ano, inclusive com crianças, e dizem que a política é muito retrato do seu povo. Nós somos um país rico, mas ainda com uma população muito pobre. E a religião, querendo ou não, tanto o pastor Filipe como o padre Huberto, é onde a gente encontra o nosso refúgio, a nossa esperança de dias melhores. Será que a gente pode, provocando o que o Efraim disse, acreditar que teremos esses dias melhores? O que vocês acham? Para mim é uma responsabilidade imensa como padre, eu acredito também como pastor, justamente ensinar aquilo que é certo, que é verdade, do plano de salvação de Deus para a nossa humanidade. Voltando lá, eu acho que o Guga perguntou sobre a questão das famílias também para emendar na resposta. Nós devemos lembrar que a sociedade hoje corre com tudo, tudo é muito rápido, tudo é para já. Você compra um celular, daqui a três meses já tem um novo que você já vai pedir para os seus pais adquirir, ou você vai trabalhar para pagar várias prestações para conseguir pagar aquele celular. isso é só um exemplo. Enquanto isso, a igreja, nós falamos isso, a nossa igreja caminha, ela não corre. É por isso que às vezes as pessoas acham que a nossa igreja está atrasada, mas a gente caminha, a gente não precisa correr. Só que a sociedade está correndo demais, e quando corre demais, pode esquecer alguma coisa importante para trás. E eu acredito que é isso que tem acontecido muito. Nós estamos esquecendo, nossos lares, nossas famílias, estão esquecendo do que é essencial, porque a vida está muito corrida. Ninguém caminha, todo mundo só corre. Então, a gente tem que ter esse certo cuidado justamente para conseguir ter essas respostas. Porque hoje, se você for, e eu já vi várias vezes, eu convivo com jovens, com famílias, com crianças, às vezes a gente vê acontecendo alguma coisa na escola, a culpa é de quem? Da escola. Aconteceu alguma coisa na rua, a culpa é de quem? Da rua. A gente nunca encontra o erro dentro de casa. A gente acaba, muitas de nossas famílias, eu digo como família, porque eu tenho muitos sobrinhos, irmãos, meus pais, graças a Deus vivos. Eu digo como família também. A gente acaba procurando o erro sempre nos outros. Eu não enxergo o meu erro. Padre Humberto, onde em mim precisa ser melhor? O que está faltando em mim para ensinar melhor? E assim também, essa reflexão tem que partir de todos nós, dos nossos pais, dos nossos líderes religiosos, para que assim a gente possa ajudar a fazer com que as pessoas compreendam o verdadeiro sentido do Natal, que não é só troca de presente, não é a presença do Papai Noel. O Papai Noel, eu sempre digo, o que é bonito da minha infância, que o Papai Noel e tantos outros contos, tantas outras histórias, nos ajudam a crescer crianças criativas, a imaginar coisas, a desenhar coisas. Eu lembro, até hoje eu gosto de desenhar, eu curso arquitetura, hoje em dia também. Então, isso tudo é fruto de tudo isso que eu aprendi, eu cresci, mas no tempo certo eu fui aprendendo o que é verdade, só que com a ajuda dos meus pais. Então, é necessário, eu volto a falar sempre da família, viu, Guga, né? É o Efraim. O primeiro que perguntou foi o Guga, se eu não me engano. Isso. Eu volto a falar da importância da família nesse processo inteiro, que nós fazemos parte, uma porcentagem. Se a família for só no domingo para a missa, é aquela uma hora e meia que ela vai ter contato comigo, com a igreja. E o restante. Perfeito. E se a pessoa fosse se alimentar hoje, a internet, então, está muito presente. E na internet, até sobre a questão do dia 25, que vocês estavam comentando agora há pouco, a gente vê tantas explicações, tantas coisas, e tem gente que se alimenta disso. E toma como uma verdade absoluta. Não procura entender melhor, compreender quais foram as tradições que chegaram para nós hoje celebrarmos o dia 25. Perfeito. Quero agradecer a participação dos nossos colaboradores da TV Norte, Acre, Tocantins e Roraima, Boa Vista, que participaram aqui com a gente, o Jonatas. Efraim, você vai já começar o jornal aí e vai ter que se despedir. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigada, viu? No primeiro, no livro de Gênesis e também no segundo testamento. Quer dizer, na verdade, no primeiro e no segundo testamento. É. Mas será a resposta do pastor e do padre. Gente, obrigado. Tá bom, valeu, querido. Jonathan, um abraço. Feliz Natal. Obrigado a todos. Um feliz Natal a todos os amazonenses. Um abraço aí para o aparecido do seu Gomes aí de Manaus, meus pais que estão aí. Esse ano eu vou passar Natal com eles, mas Deus abençoe. Um feliz ano novo para todo mundo. Feliz Natal, Jonathan, Efraim, Guga. Bom trabalho aí. E vamos viver o Natal, né? Depois a gente vai atrás das respostas. O pastor e o padre nos ajudam nisso depois. Isso. Valeu. Bora lá então, né? Falar da história, do que de fato aconteceu. Quero muito saber esse Natal do Antigo Testamento. Uma coisa que a gente fala muito do Antigo Testamento é durante a Semana Santa. Semana Santa. Verdade. Da Páscoa, Páscoa judaica, Páscoa cristã, menos do Natal. Natal geralmente se prende. Natal é para mim a novidade. É o cristianismo, né? É novidade. Dificilmente fala do Antigo Testamento. A Bíblia conta para a gente no livro de Gênesis, capítulo 1, que Deus criou o planeta Terra, Deus criou o mundo perfeito em seis dias, sétimo dia, ele descansou, abençoou, 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 descansou e santificou o dia de sábado. Então, em seis dias ele criou tudo o que existe. E ele criou no sexto dia, a obra-prima da criação, ele criou o ser humano, Adão e Eva. E a Bíblia diz bem aqui no capítulo 2, que Deus colocou Adão e Eva num jardim chamado Jardim do Éden, lugar perfeito, não tinha problema nenhum. E Deus deu a seguinte ordem para aquele casal. Olha, vocês podem comer de qualquer árvore do jardim. Menos de uma única árvore vocês não devem nem tocar, porque no dia que vocês comerem ou tocar, certamente morrereis. Certo dia, Eva estava andando sozinha pelo Jardim do Éden e ela ouviu uma cobra que estava numa árvore falar. Cobra nunca falou, mas nesse dia ela falou. E a cobra diz para Eva o seguinte, é verdade que Deus te disse que você não deve comer de nenhuma árvore do Jardim do Éden? Aí Eva pensa, para, fala, não, Deus falou que eu posso comer de todas, menos dessa que você está aí, em cima aí. Ah, por quê? Porque, senão eu vou morrer. Olha, não vai morrer não. A serpente comeu, não morreu e falou, pode comer, você vai conhecer o bem e o mal. Eva então come da fruta proibida. Nós não sabemos, a Bíblia não fala que tipo de fruta era essa, mas ela comeu, ela deu para o seu marido e agora deu um problema sério porque Deus havia falado que se eles comessem, eles iriam o quê? Morrer. O que acontece? Deus, ele chega na virada do dia, Gênesis capítulo 3, relata exatamente isso, você pode ler depois aí, Gênesis capítulo 3, Deus chega na virada do dia, Eva, Adão, onde vocês estão? Aí Eva diz assim, Senhor, eu comi do fruto proibido, estou escondido, chama Adão, mesma coisa e tal, aí Deus agora fala para, estava Eva, a serpente e Deus fala essas palavras aqui, capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz assim, Deus falando para Eva e a serpente, porém inimizade, inimizade entre você, a serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, da mulher, este, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça e você, a cobra, ou a serpente, lhe ferirá o calcanhar. Por que que eu digo que o Natal, ele começa no Antigo Testamento? A palavra de Deus no Novo Testamento diz que o plano da salvação, ele foi concebido desde antes da fundação do mundo e quando Adão e Eva pecaram, olha que interessante, alguém tinha que morrer porque Deus falou, vai morrer, comeu do fruto proibido, vai morrer. E sabe o que aconteceu ali? Em Gênesis 3, versículo 15, Deus, ele resolve o problema da entrada do pecado, dizendo, olha, vai vir o descendente da mulher e esse descendente é a primeira profecia messiânica que nós temos na Bíblia, ali já estava falando que viria Jesus no futuro, o filho da mulher que iria destruir, ou seja, iria pisar na cabeça da serpente que simboliza Satanás. Então, o que que está acontecendo aqui em Gênesis 3, versículo 15? Deus, ele está garantindo que no futuro uma mulher iria dar a luz a um menino e esse iria ser o salvador do mundo. Interessante que os primeiros filhos de Adão e de Eva trouxeram grandes problemas, Caim mata Abel. Imagina o sofrimento de Eva achando que seria o salvador do mundo que estava na sua barriga e eles agora fazem tudo aquilo. Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz bem assim, olha só que profecia interessante que a Bíblia fala pra gente 700 anos antes do nascimento de Jesus, por isso que eu falo que o Natal ele já está presente no Antigo Testamento. 700 anos antes de Jesus nascer. o profeta Isaías disse assim, Isaías 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Deus poderoso, pai da eternidade e príncipe da paz. Ou seja, nós podemos perceber que já aqui no Antigo Testamento Jesus já estava sendo prometido para vir a essa terra. Obrigada, pastor, já agradeço a sua participação aqui, que o tempo está acabando, padre. Suas considerações finais rapidamente para a gente encerrar. Sim, nós temos muitos teólogos também que falam sobre Maria como a segunda Eva. Da primeira Eva veio o pecado ao mundo, da segunda Eva veio a salvação ao mundo. Então, quando nós celebramos o Natal, nós não podemos esquecer que nós celebramos a salvação no nosso meio e não só isso, nós celebramos a primeira vinda do nosso Salvador e devemos recordar que haverá uma segunda vinda, que a palavra de Deus diz que nós não sabemos o dia nem a hora, mas que vai acontecer. Por isso, a minha mensagem final hoje, nessa noite, para nós, nesse programa para nós, para todos que estão nos assistindo, é que nós não podemos esquecer que todos nós somos peregrinos nessa terra. Por isso, aproveite a sua peregrinação. Seja um homem, uma mulher boa. Isso não nos custa nada ser um homem bom, uma mulher boa, né? buscando as coisas de Deus para a sua vida e não só isso, ensinando para as novas gerações. Depende unicamente de nós, não depende da internet, não depende de nada disso, depende de nós procurar o que é correto, olhar para trás de toda a nossa história, nossa tradição, aquilo que nós trazemos como verdadeiro e continuar fazendo com que Jesus nasça sempre no nosso coração, no seio da nossa família. Repito, depende unicamente de cada um de nós. Então, Feliz Natal para todos vocês que na simplicidade da manjedoura nós possamos olhar também que servir a Deus, seguir a Jesus é fácil, é simples, basta querer abraçar essa bonita fé e esse grande amor que veio ao mundo por cada um de nós. Maravilha. Que a gente possa se inspirar nas coisas boas, a Samira encerrar, Jesus foi homem e Deus, que a gente se inspire nos bons exemplos e que isso encaminhe as nossas ações e Feliz Natal. Samira. Gente, muito feliz com o programa de hoje, tem o pastor protestante, o padre aqui falando sobre Natal, com pensamentos que convergem. Muito obrigada por esse momento, por estar aqui com vocês. Obrigada, Davidson. Feliz Natal para vocês e para você aí também que está assistindo, Feliz Natal. Lembre que o Pensa Comigo dá uma pausa, a gente vai reprisar os melhores momentos do Pensa Comigo do ano, mas a gente volta no ano que vem com programas novos e temas relevantes também para a gente pensar junto. até o ano que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.